Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Nerd Rect, eu sou ele, então você que não vai ser bem-vindos, já deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho, bora! Mikael lançou o maior for, o mais forte do universo, o maior foda! Frieza, Dragon Ball Super, bora! Mikael já dá aquele like bravo, faz tempo que eu dá com o Mikael aqui, bora! 3 minutos e 2 de som, deixa o like, se inscreva no canal aí, bora pegar 19k, já estamos com 18k, já estamos com 18k, bora chegar 18k, 400k logo! E se inscreve também no canal, no secundário, o William Nimes vai estar aparecendo aí, bora lá pegar o edição inscrito, o mínimo inscrito lá logo, porque é Boruto todo domingo, tem Spy Family, Boku no Hero vai ter em outubro, é Chase O Man, Bleach, uma porrada de a gente traz em outubro, então só bora lá e roda a vinheta! Bom, então galera, só bora 3 minutos e 2, um desses e... Mikael bravo! E aí Meu nome é Frius, mas pra você que é um inseto imperador do universo, me evitei ao Sayadins, mas desculpe o poder me ver, a lenda de um super soldado jamais deverá existir, eu marquei todos os Sayadins, não adianta você espetacária, eu vou conseguir voviver para todos, você foi matar, e já, Kuku o guerreiro orgulhoso que chorou tanto, você não vai saber, e já, sou eu mesmo assim, você achou que tinha me matado, olha para o Mikael, Não, nossa, mano, sacanagem Sacanagem Música 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 Mas eu só queria te usar Frost e agora você não é útil pra mim Caralho Risada, foda A gente não tem nada Não vai levantar mais porque eu esparguei seu cã O que vocês querem comigo? Tá fugindo da luta dizendo que eu não entendi Sei bem que você não é ameaça com o inimigo Porque você não compra briga Ah, eu me lembrei você é um soldado mais traduzido Olha só quem tá aqui Não se deitando pra ser um soldado mais forte desse universo Eu não acabo com vocês agora que é perda de tempo e eu não me interesso Eu quero lutar com Messi É do que? É do mangá? Só lembrar disso Se é a fama golfe dele Então aceitem Pois eu sou o seu rei Se por vem Sante o imperador Se for linda Se Deus sobe a dominação Sobe a dominação Porque eu vim causar temor E pra quem se opor Eu serei a destruir o estado Se no planeta eu chegar É melhor fugir de mim Porque eu vou exterminar Inferiores do fim Se cobre O que é que a sua vida Light Gold Black Surpresa Nossa Caralho, acabou O Black é depois Porque é White Gold Que é o Dourado Estão me desesperando Mas eu não vou desistir Eu vou seguir o canal até o fim Porque eu quero um dia só pra quem É o meu sonho Então bora lá Isso aí Espero gostar do vídeo Mano Foda demais O Miquel Brabo Levada O jeito Mano Eu gostei muito desse novo jeito Que o Miquel tá cantando O jeito novo Que ele tá trazendo sons Uma levada meio Nossa galera Me característica Lembra um pouco Os raps dos 7 minutos Os recentes Tá ligado Uma levada mais É mais familiar Mais dinâmica Tá ligado Muito da hora De ouvir o som É isso Pra gostar do vídeo Deixa o like Compartilha Ativa o sininho E falou